É, Zaza, quanta picaretagem, né, meu filho? Pela madrugada, quanta picaretagem! Você, meu filho, não respondeu nada, sabe? Saiu pela tangente, como você gosta de fazer. Colocou uns versos que não se referem ao trato do assunto em questão. E parte, uma grande parte do seu texto, você foi buscar lá do blog Júnior Amizades Cristãs, e tem um outro blog também que talvez você tenha copiado, né? Então, copiou lá e colou aqui. São assuntos que nada tem a ver com o que estamos tratando. Além do que, você nem se deu ao trabalho de ler o que o site do Júnior Amizades Cristãs está dizendo a respeito do batismo. Ele está dizendo coisas até contrárias às suas pregações e às crenças da congregação. Porque ele não diz, em momento algum, que o batismo salva ou é necessário para que se realize a nossa salvação. Então, veja bem, você é um pirata. Eu sou o pirata da perna de pau, do olho de vidro. Você tem macaquinho no ombro? Ou então um papagaio no ombro? É bom eu saber, fala pra mim, tá? É o seguinte, você não sabia que plágio, fazer plágio é crime? É, existe o que se chama direitos autorais, tá? Se você quer usar o texto de alguém, por favor, trabalhe o texto, apanhe as ideias, transforme-as e escreva conforme a sua convicção pessoal, o seu ordenamento. Mas não faça isso, que isso é ridículo, rapaz. E você, você é useiro e vezeiro neste assunto. Então, todos os seus comentários, a gente já lua igual também. Já sabe, né? Copia, seleciona copia, coloca no Google pra busca e encontra o lugar onde está escrito. É muito fácil, Zazá, saber se um texto foi copiado ou não. Então você, você está fazendo isso, sabe? Isso é mentira, Zazá. Isso é mentira, sabe? Enganar as pessoas. Então você não respondeu nada. E como você é um grande mentiroso, veja o que você fez. Sobre a frase, né? A Bíblia é a infalível palavra de Deus. Você disse que essa letra é acentuada, quer dizer, partícula que ligando vocábulos do mesmo valor sintático, indica conexão, entre parênteses, conjunção aditiva. Uma vogal de ligação. Camarada, isso não é uma vogal de ligação. É, nessa frase, é a terceira pessoa do singular, do presente, do indicativo do verbo ser. E você selecionou algumas explicações que lhe pareceu mais conveniente. Mas veja, como o verbo copulativo significa corresponder a determinada identificação ou qualificação. apresentar como qualidade ou característica habitual. Exprimir a realidade. Equivaler a determinado valor, custo ou preço. Então, veja bem, é isso. Você, ainda na sua resposta, se vale de uma grande mentira. Muito bem, vamos avançar mais um pouco. Conter ou contendo em separado pode ser irrelevante, sabe? Mas em contraste com ser, é ser e conter, o que o ministério com essa adulteração está querendo dizer que há partes na Bíblia que não têm inspiração divina e outras partes na Bíblia que têm inspiração divina. Mas não é esta a nossa doutrina. Você diz, ainda, que isso são picuinhas sem nenhum valor e não alterem em nada a nossa fé na doutrina. É? Então, por que os ministros fizeram essa mudança? Explica para mim, Zaza. Se é tão irrelevante, por que mudar? Por que mexer nesse assunto? Hein? É uma pergunta. Por que você não respondeu? Você devia ter respondido. Agora, veja bem, se é tão irrelevante, sem significado, por que esconder essa mudança da Irmandade? Por que não tornar pública essa mudança? Agora, veja bem, por que não explicar as razões dessa mudança? Se você não sabe, mas você sabe muito bem, que desde 1950 para cá, eles vêm pregando que a palavra de Deus está nas suas bocas. E retiraram a Bíblia do centro da igreja, acabaram com a escola dominical e começaram a pregar contra o estudo das escrituras, o exame acurado das escrituras. E começaram a desenvolver doutrinas que a letra mata e que a letra mata e o espírito vive e fica. Como se a leitura da Bíblia matasse alguém. Contrário o que a Bíblia diz a respeito de si mesma, sobre o que ela traz de informação, de edificação, de ensinamento, para aquele que realmente faz um exame acurado das suas afirmações. Então, é para coadurnar, harmonizar, então, o ponto de doutrina com o que eles vêm pregando já há dezenas e anos. Que a palavra está na boca deles, inclusive precisa ser um servo de Deus da congregação que está no Brasil, com o DNA no sangue do Francisco, e que a Bíblia é um livro inútil. Então, você não respondeu nada. Mas o que você fez foi tirar a atenção do povo sobre o meu comentário. Então, eu vou repetir novamente. Faça favor de ser decente no trato destes assuntos, tá? E deixar de ser mentiroso, tá bom? É, meu filho, a vida é dura, hein?